Do produto que a gente vai comprar Então a gente vai comprar a melaleuca E ganhar totalmente de graça o Juniper Belly E eu achei fantástico essa dupla Primeiro que são óleos que tem ações No nosso sistema imunológico A gente sabe que a melaleuca Ela tem uma ação antiviral Ela tem propriedades para cuidar da nossa pele Bactericida, fungicida É um ótimo fungicida E a melaleuca a gente pode estar combinando Com o Juniper Belly para tratar a equizema Para tratar uma herpes Para tratar tano, alguma dermatite E principalmente infecções do trato urinário Então o Juniper Belly faz uma limpeza No nosso sistema urinário Então ele tem indicações para quem tem Pedra nas vesículas Quem tem infecção de urina Quem às vezes está com colesterol elevado A glicose elevada Então a gente pode estar realmente fazendo Uma limpeza na nossa linfa No nosso sangue Até anotei algumas coisas para mim Não esqueci Retenção de líquido Então ele também ajuda a gente a drenar Não reter líquido E como eu falei Os dois tem ação bactericida e virucida Uma outra coisa muito interessante Juniper Belly Ele também relaxa Ele ajuda a gente a ficar mais Proporcionar uma clareza mental para o sono Por isso que ele é muito indicado para criança Para terror noturno Criança que está com dificuldade para dormir Que fica muito inquieta Ou que está tendo pesadelos E olha que interessante A melaleuca é um óleo que também a gente usa muito para trabalhar questões de pele De fumo, bactérias A gente sabe das propriedades que a melaleuca tem para secar uma épsis Uma dor de garganta Quando a gente está com infecção de ouvido A gente passa com a copaíba Ao redor do ouvido A gente nunca pinga nada dentro da mucosa E para micose de unha Quando tem algum machucado A melaleuca ajuda a cicatrizar Só que olha que interessante Quando você usa a melaleuca com o Juniper Belly Você pode trabalhar parasitação Você pode trabalhar uma desintoxicação Uma limpeza gastrointestinal também Então é claro que é um período No máximo sete dias A gente não faz um detox Não faz uma desparasitação Por um tempo maior do que isso Deve ser acompanhado Se for criança A gente vai usar um rolô na barriguinha Na sola dos pés Mas um adulto Ele pode sim estar ingerindo esses olhos Os nossos olhos da Duterra Tem o certificado CPTG A nossa melaleuca pode ser ingerida E principalmente junto com o Juniper Belly Que também vai ser um hepatoprotetor Ele vai estar protegendo E fazendo essa desintoxicação Essa limpeza Tanto no nosso sangue Quanto no nosso intestino Então gente, eu achei fantástico Essa combinação de hoje Eu queria falar pra vocês Um pouquinho do aspecto emocional Que a gente quase não fala muito E olha que interessante O Juniper Belly É um óleo que vai trabalhar Essa limpeza energética No sentido de trazer Limpeza do nosso sono Dos nossos pensamentos Vai trazer um equilíbrio Uma consciência Então ele vai estar trabalhando O nosso lado escuro O lado do pensamento escuro Que a gente tem Então crenças Que às vezes Deixam a gente paralisado Informações que às vezes Não estão claras No nosso pensamento E aí Se você associa com a melaleuca Ele vai trabalhar o quê? Sabe aquela sensação Que alguma pessoa Está sugando a sua energia? Então você Quando você usa a melaleuca Quando você respira A gente está falando agora Da parte psicoaromática Dos óleos essenciais Então quando a gente Está usando esse óleo Aromaticamente A gente trabalha Nossas emoções Então quando você usa a melaleuca Ela trabalha Uma limpeza energética Uma limpeza emocional Para afastar Não só os pensamentos ruins Que a Juniper vai ajudar E aí a melaleuca Ela entra trabalhando Pessoas que estão Com a vitalidade baixa Que quando você se sente submisso Ou quando alguém Está sugando a sua energia Então a melaleuca Ela trabalha Como se fosse uma barreira Ela vai estar protegendo Tirando a toxicidade emocional Então olha que bacana Para o momento Que a gente está escutando Tantas informações Que deixam a gente apreensível Que deixam a gente chateado Que está causando ansiedade Está causando Às vezes uma grande Amargura Uma grande depressão Nas pessoas Por estar escutando Tantas coisas negativas Vem a melaleuca E o Juniper Bell Para limpar Nossos pensamentos Para tirar Essa carga tóxica De informações Que a gente está tendo Para realmente Abençoar As nossas vidas Então a gente vai estar Mais seguro Protegido Empoderado A melaleuca Vai trabalhar Conexões saudáveis Pensamentos saudáveis Pensamentos saudáveis E o Juniper Bell Entra para limpar Para deixar sonhos Mais claros Objetivos mais claros Proporcionar Uma qualidade de sono Diminuir a nossa ansiedade Porque o Juniper Bell Ele é um ansiolítico Maravilhoso Então gente Eu achei fantástico A dupla de hoje E é só hoje Então repetindo A gente vai comprar A melaleuca E vai ganhar o Juniper Bell Completamente gratuito E amanhã Já muda essa promoção Então se a gente Não fizer até hoje Às 23h59 A gente perde Essa promoção E não tem como mais Duda Vai existir Aquele combo Bogo Aquela coisa Não tem isso Gente Eu não sei De onde a Duterra Tirou isso Ela fez uma vez Por conta da pandemia Por conta do que aconteceu Mas a gente já está Funcionando normal O Bogo É uma programação Que ela acontece Sem nós Sabermos o que que é Eu não sei qual que é O óleo de amanhã Mas com certeza Eles pensam sempre Em duas duplas Que podem Uma potencializar O efeito do outro Combinar entre si Ou mesmo Proporcionar Um tratamento Incrível Um suporte Maravilhoso Para a nossa saúde A gente sabe Que os óleos essenciais Eles atuam Tanto no nosso emocional Quanto no nosso físico Muitas vezes O mesmo produto Quando a gente usa De formas diferentes Ele trabalha também Diferente no nosso organismo Então por isso É importante Você ter um acompanhamento Do seu consultor Do bem estar É importante Você conectar Com a gente Aqui na empresa E isso Vocês podem falar Tanto para clientes Quem está aqui na sala Que é consultor Que de repente Convidou alguém Para estar aqui com a gente Mostre para ele A importância De ter uma consultoria De ter um monitoramento De ser acompanhado De a gente estar Recebendo vocês O nosso grupo de suporte Que a gente tem no WhatsApp Conectando as nossas aulas E a gente está começando Um momento Muito bacana Na do Terra Que não só Eu falo que assim A gente nunca teve Tantos ensinamentos Tantas classes A gente vai falar muito Sobre isso também Porque talvez Cada um estava fazendo Um pouco aleatório Não tinha um dia específico Não tinha um horário específico E a gente vai começar A criar metodologias Metodologias Não só para o crescimento Nosso Da nossa equipe Mas também Para a gente Criar um hábito Nos nossos clientes Nos nossos consultores Porque a gente sabe Que a do Terra Ela é um produto Que não é de prateleira A importância De você ser acompanhado Para um consultor É exatamente Porque a pessoa Que vai te levar A ferramenta Para onde você vai Buscar as informações Corretas Onde você vai ter O material correto Para consultar Onde você vai tirar As dúvidas Quais os olhos Você vai usar Então a gente está Criando realmente Um movimento Eu falo que a gente Está num momento Que as pessoas Outros líderes Da nossa equipe Estão fazendo class Estão ensinando Os olhos essenciais Estão acompanhando Os nossos clientes Mais de perto Então pessoal Aproveite esse momento A gente vai começar A divulgar também Algumas reuniões Alguns zooms Lives Enfim Das pessoas Que estão duplicando Que estão compartilhando Os olhos Então já tem algumas pessoas Que me mandaram Duda, mãe Eu vou falar sobre isso A gente vai começar A colocar no grupo Vai começar a divulgar De forma Que a gente possa Empoderar Os nossos clientes Empoderar Os nossos consultores Ensinando Porque o que Diferencia A gente Desse mundo Afora É a informação Então o mundo O mundo peca Pela falta De informação Informação segura Baseada em Artigos científicos Baseadas Em experiências Relatadas Que a gente percebe No dia a dia No consultório Então pessoal É um momento lindo Que a gente está vivendo De pessoas Se ajudando A gente está Na nossa casa Perto dos nossos filhos Da nossa família A gente está Mais disponível A aprender E escutar E eu acredito Que às vezes O convidado Também Aquela pessoa Que você pensou Um dia Falar sobre Óleos essenciais Agora Ela está aberta Para te escutar Porque a gente Sabe Que a única forma De a gente Proteger o nosso Organismo É cuidando Do nosso Sistema imunológico É mudando Nos nossos hábitos É tendo Uma alimentação Melhor Entrou Agora Gente Rubinho vai até Me xingar Mas eu tenho que falar Entrou a linha De suplementos Que a gente Tanto aguardava Eu como nutricionista Como aromoterapeuta Você sabe O tanto Que eu prezo Com essa Questão Da suplementação A gente vai ter Uma aula Só sobre isso Mas a gente Trazia de fora E o nosso Suplementos Acabou um pouquinho Antes da pandemia O Bigo até Começou a comprar De uma outra empresa Que vai ficar Órfão Porque a gente Não vai comprar Mais coisas Porque agora A gente tem Os nossos suplementos Aqui O óleo de cúrcuma Gente É o turmeric É a cúrcuma Que a gente Agora tem Aqui no Brasil Que a gente Usava o nosso Com o maior carinho Porque É um óleo Incrível Um anti-inflamatório Poderosíssimo Atua um sistema Nervoso central Ajuda num processo Inflamatório De dores De forma geral Eu vou dar uma aula Só sobre eles Para vocês E o mandarim O green mandarim Também Que foi um super lançamento Que eu sou apaixonada Pelo aroma Eu acho um aroma Revigorante Ele deixa a gente Energizado Deixa a gente feliz Aquele aroma Assim de apaixonado Sabe E ele também Não é fotossensível Então É um óleo Que a gente pode usar Por exemplo Num blend da manhã Para trabalhar Questões de pele Quem tem às vezes A pele mais oleosa A pele maquinêica Então também Vou falar para vocês Sobre ele Mas eu quis Só dar um gostinho Para vocês Do que a gente Está programando Para a nossa equipe Essencial Life Porque eu falo Essa duplinha Essa duplinha aí Como é que ela faz Para ela comprar É só quem já está Cadastrado Uma pessoa Que está aí Que está assistindo Pela primeira vez Conhecendo os óleos essenciais Ela pode comprar também Explica um pouquinho Para a gente Gente O BOGO É uma oportunidade Incrível Para você conectar Uma pessoa Que ainda não é Cliente da Duterra Porque Olha só Ela pode participar Dessa promoção Colocando Um envelope De boas-vindas É uma taxa De 90 reais Que permite Que esse novo cliente Ou um novo consultor Não sei Possa participar Das promoções E vir a escolher Qualquer produto Com 25% de desconto Então Quando a gente Coneca uma pessoa Participando do BOGO Ela já paga 90 reais Então quer dizer Que vem o material Que vem o material Informativo Que vem esses adesivos Que a gente coloca Aqui as bolinhas Que vem todo O material Para ensinar Para ela Como começar A usar E compartilhar Os óleos essenciais Com a UID Ela já vai ter O direito De comprar com desconto Participar dos nossos grupos Participar das nossas Classes E ter essa mentoria Com a gente Peraí Então por exemplo Uma pessoa Que não está conectada Ela quer se conectar hoje Que ela quer aproveitar Essa promoção Ela coloca lá No momento Que ela vai fazer O registro dela Ela não coloca Ela procura a pessoa Que convidou ela Para assistir essa aula É, mas aí a pessoa Vai passar o ID Vai passar o ID E ela mesma pode fazer O cadastro dela Pode se ela tiver o ID De quem a conectou Isso Mas com o ID Ela pode ir lá E fazer o registro Ela mesmo pode fazer No computador Ela só vai precisar Desse código Que a gente chama de ID De quem ela vai estar Conectada Para acompanhá-la Durante o processo De aprender Sobre os óleos essenciais Que foi a pessoa Que te convidou Para esse bate-papo aqui E aí Quando ela colocar lá Ela já compra o Melaleuca Com desconto Já compra com desconto Então você já se torna Um membro Com quanto por cento de desconto? Com 25% de desconto Então a partir do momento Que você usa o código Do consultor Que te convidou Para uma apresentação Ou para ser um membro Da do Terra Você vai colocar O envelope de boas-vindas Que é uma taxa anual Uma única taxa De R$90 Vai comprar o Melaleuca Já com 25% de desconto E vai ganhar O Juniper Berry E daqui para frente Você pode começar A comprar qualquer produto Com 25% de desconto Inclusive participar Do logo de amanhã Se ela quiser comprar Dois Melaleucas Ela pode? Pode comprar até cinco E ganha quantos Juniper Berry? Ganha cinco também Então essa promoção Ela vale Para que a gente Possa adquirir Até cinco produtos Por ID Vamos supor Que tem um louco aí Que é apaixonado Com o Melaleu Que quer comprar dez Ele vai ter que cadastrar Alguém comprar mais cinco E fazer um combinado Com essa pessoa Que ele cadastrou Só pode cinco Só pode cinco Eu já comprei meus cinco Então a gente vai ganhar Cinco de ano primeiro Agora quem já está cadastrado O que que acontece? Também pode participar Dessa promoção? Pode, deve Tá? Inclusive Porque hoje Muitas pessoas me questionaram Nossa, mas aí Eu tenho que comprar Um produto todos os dias? Sim Temos que comprar Um produto todos os dias Por quê? A do Terra Não tem como imaginar Que todo mundo vai querer Participar do Bobo Todos os dias Então Para que a gente Possa atender a todos E você possa ter A liberdade de escolher Qual adulta você quer Você vai finalizar O seu pedido Escolhendo uma promoção Do dia Aí para quem é da do Terra A gente até fala assim Às vezes você já tem amigos Que já estão Usando os óleos Você pode fazer Um combinado Fazer uma compra coletiva Tem grupos Que estão se unindo E aí cada dia Uma faz um pedido De cinco produtos Aí no final da semana Elas vão trocar Cada um pode procurar A sua linha ascendente Ou a sua amiga Que você conectou Na empresa Às vezes a gente tem clientes Que já tem outras amigas Usando Vocês podem fazer Uma compra coletiva Combine Num dia Uma compra cinco No outro dia Outra compra cinco Depois vocês vão trocar Os produtos Tá? Então Essa é uma sugestão Para quem já é membro Da do Terra Ou cliente Ou consultor Todos os dois Podem participar Show de bola Então Hoje a gente está No dia No dia dois Do Bogo Então nós temos ainda Dia três Nós temos dia quatro Nós temos dia cinco Olha o que vai acontecer A gente fica assim Quais os produtos Que virão Aí quando dá Meia noite e um A gente fica sabendo Os produtos da quarta Meia noite e um Fica sabendo A dupla da quinta E meia noite e um Fica sabendo A dupla da sexta Eu sei que tem gente Que ainda faz Até jogar Até combinado Assim Para ver quem Que vai acertar O Bogo Tem equipes Que fazem até Desafios Então realmente É muito gostoso É um incentivo Porque você Dá oportunidade Para alguém Que ainda não É cliente Nem é membro Se conectar A empresa Então pessoal Mandem para os seus Contatos Mandem para os seus Amigos É uma ótima Oportunidade Da gente ter Mais uma Mais um membro Na nossa equipe Na nossa comunidade Eu tenho os meus palpites E assim Hoje está fantástico Porque você compra Um óleo essencial Que é o Melaleuca Que ele custa 94 reais Não é isso? 90 e Deixa eu ver aqui 94 reais é o preço Para quem já é membro Para quem já é membro Mas a pessoa Que estiver comprando Que é membro Mesmo ela se conectando Hoje Ela vai estar comprando Com preço de membro Com desconto Sim Com preço de desconto Então ela vai pagar 94 reais E ela vai ganhar O Juniper Berry Que ele custa 95 Então ela está ganhando Ela paga 94 E ganha 95 É 100% De aproveitamento E eu falo Que o Juniper Ele realmente É um óleo raro Ele é um óleo Que vocês podem perceber Se tiverem pesquisado Na internet Não é toda empresa Que tem Não é um óleo De fácil Acessibilidade Só que é um óleo Muito poderoso É um óleo Que realmente Todo mundo deveria ter em casa Quem tem criança Deveria ter esse óleo em casa Não só para usar no difusor Por conta de relaxar E evitar pesadelos Mas também Pelo benefício Que ele vai ter Na sua saúde Do seu trato urinário Ele é incrível Para infecções urinárias Como a gente já falou É um óleo Que todo mundo deveria ter Para fazer também Uma desparasitação Pode associar ele Com melaleuca Pode associar ele Com orégano Então assim Eu amo esse óleo O aroma dele É delicioso Só uma curiosidade Vocês já viram Que está meio na modinha Uma bebida Que o pessoal toma muito Que é o Gin O gin é feito Dessa frutinha Que é o junípero Aquela baga de zimbro Então aquela baga Aquela frutinha É que faz o gin Então só uma curiosidade Para vocês Gente Eu vou dar uma dica Aqui agora Para quem já está Conectado na empresa Já tem seu ID Já está cadastrado Onde que é o melhor O melhor caminho Para você comprar Dentro do seu LRP Que é o programa De fidelidade Rubinho Eu quero que você Dá uma dica Porque a gente Respondeu muitas dúvidas De quem já tem Um LRP Como que faz Para ele comprar O Bogo Se ele já tem Um LRP programado Como que ele faz Tem duas formas De fazer Então ensina Você pode criar Um novo modelo LRP E quando você Criar um modelo LRP Você sempre coloca Uma data futura Então Que dia é hoje? Hoje é dia 26 Eu não consigo criar Um modelo LRP Com o dia 26 A partir do dia 27 Eu já consigo Então eu posso colocar Dia 27 de maio? Posso colocar Posso colocar uma data Para o mês que vem Uma data futura Então amanhã Já é uma data futura Só que no final Da compra Aí eu coloco Melaleuca no carrinho E no final Eu vou e processo já Se eu não fizer isso Eu não participo do Bogo Eu não programo A compra do Bogo Eu executo Eu efetivo Eu finalizo A compra do Bogo Comprar agora Então eu posso Eu coloco uma compra Uma data futura E aí no final Tem duas opções lá Você quer deixar Agendado para o dia 27 do 5 Ou você quer Processar já Aí você clica no botão Processar já E aí sim Vai aparecer o Johnny E você vai estar Ganhando o produto Do dia Do dia O Bogo do dia Bogo é Comprar já Não posso programar Então o Bogo A gente não programa Comprar Outra coisa Você programa O LRP Mas você efetiva A compra Agora Outra coisa Coloca a melaleuca E automaticamente O Johnny Perbero Vai aparecer lá No final Na hora que você Finalizar a compra Tá pessoal Então não precisa Preocupar Que colocou a melaleuca O Johnny Perbero Vai aparecer Isso No final No final Porque a pessoa Às vezes coloca Também E aí ela fala assim Ah mas eu coloquei E não está aparecendo Mas na verdade É o seguinte É no final Que vai aparecer No final Quando você vai Efetivar lá A compra Que vai aparecer O produto Que a pessoa está ganhando Certo Ficaram Alguma dúvida Gente Se ficou com dúvida Tentando ler a pergunta Aqui Responde aí Já vai comprar Com desconto A pessoa que colocou Envelope de boas-vindas No cadastro Ela já vai comprar Com uns 25% Desconto Já vai pagar Esse valor De R$94 Sim Pode ficar tranquilo Aí Beleza Eu acho que Então ficou Respondido Todas as dúvidas Sobre As dicas Sobre Melaleuca Sobre Johnny Perberry Sobre A pessoa se cadastrar E comprar o Bogo Hoje E a melhor prática Que é comprar Dentro do programa De fidelidade Que é o seu LRP Mas eu não falei A pessoa também Ela pode fazer o seguinte Se ela já tem O modelo LRP criado Ela pode ir lá E alterar O modelo LRP Dela Colocar O Melaleuca Ela pode colocar 1, 2, 3, 4 Ou até 5 E tirar os outros produtos Se ela quiser Comprar só Os Bogos Ou o Bogo Se for o caso A partir de um Melaleuca E aí o que ela faz? Ela vai lá Ver totais Finaliza a compra E assim que ela estiver Finalizando a compra Ela já vai estar Participando Do Bogo Ela não vai deixar Agendado Ela vai finalizar Nesse momento também E aí lembrando o seguinte Acabou de fazer A compra do Bogo Volta lá no carrinho Isso é para o consultor Coloca 100 pontos Lá dentro Para que você não perca Os bônus Nenhum bônus Então sempre mantém O seu modelo LRP Sempre mantém ele Com 100 pontos Para o consultor Para não perder os bônus Em dinheiro Pessoal Mesmo que você Vai trocar os produtos No mês que vem Mesmo que você Vai acrescentar Ou tirar algum pedido Mantenha Quem é consultor Sempre com 100 pontos Porque a gente tem um bônus E agora falando Para quem é consultor Que roda semanalmente Então por isso Que é importante A gente manter A nossa programação De compra com 100 pontos Agora para quem está aqui Como convidado Quem está aqui Pela primeira vez A gente está falando Dessa promoção De compra um E leva outro Mas assim É muito importante A gente entender Que os óleos essenciais Eles funcionam Como rotina Na nossa vida Eu falo que Se a gente está ansioso Se a gente não está Dormindo bem A gente começa A gerar um processo Inflamatório No nosso corpo A gente começa A ter muito Elevado a nossa taxa De cortisol A gente começa A realmente A inflamar A reter mais líquido Então quando a gente Também propõe A cuidar da nossa saúde E a gente começar A introduzir De manhã Um pepermente Para abrir as vias aéreas Para a gente ficar Mais disposto Colocar uns óleos cítricos Na água Para a gente limpar Desintoxicar o organismo A gente pode colocar O diniperbelo Colocar uma gotinha De limão Ou de laranja Procurar uma noite De sono Então a gente ter Uma combinação De lavanda Com copaíba Lavanda com francesa Lavanda com laranja A gente tem opções E vocês vão percebendo Que às vezes Para um cliente Que só a lavanda Não deu certo Se ele combinar Com algum outro Ou com o cítrico Ou com o óleo de aterramento Ele vai ter mais clareza Ele vai ter uma conexão melhor Para poder relaxar Nesse momento Que a gente está vivendo As pessoas estão muito ansiosas Então eu indico muito o Balance O Balance é um óleo incrível Para a gente controlar as emoções De maneira geral A gente pode usar Tanto em um adulto Como em uma criança Ou em um idoso É um óleo bem coringa Então eu falo assim Quando você fizer uma consulta Do bem-estar Quando você entrevistar O seu cliente Vocês que estão aqui Na sala hoje Vocês estão conhecendo um pouco Escutando um pouco Sobre óleos essenciais Mas o consultor Que te conectou Aqui na sala Ele vai conversar com você Ele vai te perguntar Quais são suas necessidades O que você gostaria De melhorar na sua vida O que você gostaria De estar tratando Na sua saúde Ou na saúde do seu filho Então saiba Que é muito difícil A gente usar um único óleo Não existe um único óleo Para tudo E realmente é importante Que você comece A incrementar Acrescentar os óleos Na sua vida E também Que a gente consiga Fazer um tratamento De dentro para fora Mas cuidando Não só do nosso físico Quanto do nosso emocional Por isso que muitas vezes A gente está indicando Sempre um óleo Que vai tratar Alguma situação Ou prevenir Ou aumentar Nossa imunidade A gente vai estar indicando Um outro Para a gente dormir melhor E outros óleos Que vão ajudar A gente a desintoxicar Respirar Acalmar a mente Acalmar o coração E assim A gente vai ter Uma qualidade de vida Incrível E eu desafio A qualquer um De vocês Que estão usando Óleos essenciais Falar que não teve Uma experiência Pessoal com óleo essencial Eu desafio Mas aí agora Você falou de vários Óleos essenciais Você gerou uma dúvida nova Porque a pessoa Que está se conectando hoje Que vai comprar Essa dupla Aí ela vai falar assim Eu quero comprar o balance E aí Como é que ela faz? Ela paga Com desconto Com desconto Já com desconto Então qualquer óleo Qualquer produto Que ela comprar Daqui pra frente Tendo um ID Ela já compra com desconto Isso que é maravilhoso Então assim Pra aquele cliente Que talvez Estava com uma resistência De entrar De começar A ter os produtos Através do kit A gente tem uma super oportunidade Através do Bobo Maravilha Porque ela não vai precisar Comprar o kit Mais caro da empresa Ela pode Comprar o Bobo Com a taxa de 90 reais Ah, então depois Ela não tem que comprar Kit mais não? Só se ela quiser Ah, se ela quiser pode Claro Com desconto Já está lá Com desconto Maravilha Show de bola Gente, então olha só A gente vai partir Pra nossa segunda parte E a gente falou Um pouco de produtos Aqui hoje Falamos do Bobo Foi demais realmente Sobre o programa De fidelidade E agora a gente vai falar Pra quem quiser Continuar na sala Inclusive Pra quem está na sala Aqui hoje Está combinado O nosso bate-papo Pra falar dos 10 horas Que a gente usa mais No nosso dia-a-dia Então a gente vai Divulgar Quem te convidou Pra estar aqui na sala Vai te passar o convite E a gente vai dar Um parecer geral De como a gente vai cuidar Da nossa saúde Com apenas 10 olhos Mas deixa essa reunião De terça-feira 20 horas fixa E a gente vai colocar Mais uma fixa também Não é isso? Isso Maravilha Então essa aí Você já deixa na agenda Que vai ser Religiosamente Toda terça-feira Às 20 horas A gente vai estar falando Com vocês aqui Sempre com um assunto novo E agora a gente vai falar O seguinte Quem quiser continuar Na sala Vai ser um prazer imenso Mas a gente vai falar Um pouco de metodologia De crescimento Vamos falar agora Mudando de assunto Mudando de assunto A gente vai falar o seguinte Como que você pode Se beneficiar também Além de melhorar Sua saúde Com os olhos essenciais Da do terra Como que você pode também Melhorar a sua saúde financeira Com os olhos essenciais E com o plano Da do terra A gente não vai apresentar plano Gente Não é isso que a gente vai fazer A gente vai te dar Uma metodologia E com essa metodologia Você pode ter resultados Fantásticos Incríveis Isso É interessante Pessoal Porque mesmo que você Seja um cliente Se você quiser Começar a usar Produtos de graça E ainda ter uma renda Residual Com a do terra Compartilhando a do terra Fique aqui com a gente Para você aprender Algumas dicas Que talvez Desperte em você Uma vontade De compartilhar Os olhos essenciais Isso Então eu fiz um Um resumo Um resuminho Aqui para vocês Muito didático O que a gente está trazendo Aqui hoje Não é nada novo É o que As pessoas que têm resultados Na do terra Já fazem há 12 anos Então é testado E comprovado E para isso Primeira coisa Você precisa de ter o que? Um porquê Um motivo Então você tem que ter um motivo Você tem que ter um porquê Você quer fazer do terra Porque você quer melhorar Sua saúde Você quer usar Os olhos essenciais de graça Você quer ajudar Na saúde da sua família Você deseja realmente Fazer uma diferença no mundo Você deseja transformar Uma comunidade Uma cidade Um estado Um país Você deseja levar Os olhos essenciais Para várias pessoas Que não conhecem Você deseja Apresentar os benefícios Para as pessoas Que precisam Você quer Introduzir os olhos essenciais Dentro de De uma escola Enfim Qual que é o seu motivo? Ou você também quer Incrementar uma renda Na sua vida Você quer melhorar Sua saúde financeira Ou você pode ter Vários motivos E quanto mais forte Esses motivos forem Com certeza Mais você vai estar Focado Naquilo que você quer alcançar Então Tem um motivo Tem um porquê Tem a sua razão De estar Fazendo tudo isso Aqui Para você E para as outras pessoas É isso? Então vamos lá Se você realmente Quer ter resultados E resultados Essa metodologia Que a gente está trazendo Que você comece A fazer isso Com constância Com persistência Trabalhando 20 horas Por semana Então você pode Estar trabalhando Quando terra Você pode estar Trabalhando Com alguma outra coisa E quando terra Você pode fazer Em tempo integral Ou em tempo parcial 20 horas por semana São suficientes Para que você Atinja esses resultados E esse plano De crescimento Esse plano De sucesso Ele fala o seguinte Que você fazendo isso Durante um ano 12 meses É certo Que você chega No título de Diamond E isso é comprovado Tem 12 anos Que isso acontece Dentro da do terra É Só uma observação Só para vocês entenderem A gente teve agora O leadership Então a gente está A gente resumiu Aqui quais foram As informações Mais relevantes E principalmente Com dicas Da Da Cali E vários outros Grandes líderes Que tem o resultado De muitos anos De do terra Então só para quem Não participou Não pôde participar Saber que a gente A gente colocou Aqui hoje Para vocês E a gente vai Relatar para vocês De forma resumida O sucesso Como se alcançar O sucesso Como ter resultados Dentro da do terra Dependendo do Objetivo que você quiser Estamos duplicando Para vocês aqui Tudo que já acontece E que a gente fez E que a gente faz E continua fazendo E continua aprimorando Cada vez mais Pode ter certeza Que quando a gente Vem aqui falar Para vocês Quem mais aprende Somos nós Então é o seguinte Vamos lá Vamos chegar Nessas 20 horas Semanais aí E vocês vão ver Que vão sobrar Horas para você Fazer ações Pessoais Que são extremamente Importantes também Então vamos lá Você vai pegar Um horário Com um dia da semana E que seja No mesmo local Que seja Por exemplo No Zoom Agora a gente está Num período De isolamento social Então a gente vai ter Que usar o que? As ferramentas online Inclusive As ferramentas online Elas vieram para ficar Porque a gente está Crescendo todos 80% das pessoas Estão crescendo Com esse isolamento Porque estão usando As ferramentas E olha como Que a gente está Mais próximo De várias pessoas Que a gente não estaria Se a gente estivesse Fazendo esse treinamento Presencial Então a gente está Atingindo muita gente Você não está perdendo tempo Com o deslocamento Com o trânsito A gente também não está De preparação de sala Depois tem que voltar Para casa De lanchinho Tudo mais E tal Então está todo mundo No conforto da sua casa Podendo absorver O máximo de informações Possíveis Isso gente Está sendo maravilhoso Essa mudança Ela veio para ficar Depois do isolamento A gente vai continuar Fazendo o que dá mais certo E a gente descobriu Que o online Está dando muito mais certo Do que o presencial É claro que a gente Adora presencial A gente fazia O nosso negócio Praticamente todo No presencial Mas a gente não pode Negar os dados Negar os números E o que está dando certo Então uma vez por semana Você vai tirar Um tempinho Para você fazer Um bate-papo Para quê? Para que você tenha Uma disciplina De fazer um bate-papo Igual esse que a gente Está fazendo aqui hoje Falando 40 minutos De produtos Essa aulinha Que a gente deu aqui Então olha só que legal Quem está na primeira vez Já está aprendendo Como que a gente faz Para passar informação Porque o que a gente faz Na do Terra É levar informação Levar educação Para o maior número de pessoas É isso que a gente faz O nosso negócio funciona Como? Educando as pessoas Sobre o uso Dos olhos essenciais Afinal de contas Quando você começa A aprender Sobre os olhos essenciais E começa a usar Esses produtos Você vai entender Como eles são poderosos E quem vai te falar Isso não sou eu Eu posso te falar Mas quem vai te comprovar Isso vão ser os olhos essenciais Então eles fazem O nosso negócio O holofote Aqui não é na gente O holofote São os olhos essenciais Eles são os mais importantes Nós somos apenas Um veículo Para estar levando eles Até vocês Levando a informação Até vocês Então 40 minutos Você também vai fazer Falando dos olhos essenciais E 20 minutos Você vai falar Sobre o que? Sobre o que a gente falou Uma oportunidade Plano de fidelidade As melhores práticas Para que você possa Comprar Adquirir os olhos essenciais E ganhar Mais benefícios Foi isso que a gente falou Nada Não precisa falar mais nada Do que isso O plano da do Terra É maravilhoso Mas não é esse foco aqui A gente não vai falar Do plano de negócio O plano de negócio Tem quatro bônus São gigantes Mas é uma outra aula Não é esse momento Que a gente vai falar disso Você vai mostrar A oportunidade O benefício De se tornar cliente Ou se tornar consultor De ter o LRP Que a gente vai falar disso Então você vai Falar de maneira simples E de maneira geral Sem ficar mostrando números Apresentando plano Você vai falar Dos benefícios Pode ser igual a gente fez? Exatamente Deve ser Então é exatamente Essa aula que a gente deu Vocês viram Que durou Exatamente 40 minutos Então uma vez por semana Religiosamente Mesmo dia Mesmo horário Mesmo local De apresentação Isso vai gerar Um compromisso muito grande Seu Com o seu negócio E com sua equipe Porque tem muita gente nova Que não sabe Falar sobre os olhos essenciais Que está começando a usar E elas estão gerando Aquela crença delas Ainda interna E aquilo ali Está fortalecendo O organismo A saúde E a crença delas também E aí elas não estão Fazendo ainda as reuniões Mas elas sabem Que terça-feira 20 horas O Rubinho e a Duda Vão estar aqui Então ela pode convidar Uma pessoa Para estar nessa reunião Para aprender sobre os olhos essenciais Exatamente E vai ter outras pessoas Também fazendo o mesmo Então a gente vai tentar Fazer uma agenda aí Para que quem não possa Estar aqui com a Duda E com o Rubinho Vai estar com Sei lá Com Seli Com a Beta Vai estar com a Marcinha Vai estar com a Poli Vai estar com Tem várias pessoas Querendo fazer esse tipo de reunião Então a gente vai potencializar Todo mundo Tereza está fazendo A Ana Lá em Uberlândia Nem em Uberlândia Tem muitas pessoas Fazendo A Erika vai dar uma aula Para a gente E você vai começar a sua Exato Isso é porque Eu falei com as meninas Se a gente Meninos e meninos O André faz todos os dias O André lá de Fortaleza Se a gente colocar pessoas Que estão compartilhando E a gente mostrar Poder abrir isso Para toda a equipe Um vai inspirar o outro O que às vezes O André falou Eu nunca tinha dado esse exemplo Aí a gente assiste uma aula Da Tereza Nossa que bacana A forma que a Tereza falou A forma que a Clarice falou Para a gente Me deu uma ideia muito boa A Josi deu um exemplo E assim vai Então quem quiser Quem da equipe Quiser Dar uma aula Sobre os olhos essenciais Compartilhar com a gente Essas classes A gente vai montar Uma agendazinha E vai compartilhar Com o grupo Para que todo mundo Possa se beneficiar Da forma de falar Do jeito Dos exemplos Ontem a gente Essa semana A gente participou De uma Lá do pessoal De Uberlândia Foi incrível Então assim Cada região Tem um jeito De falar A Clarice De domingo Foi ótimo Fantástico Então assim Eu não quero ficar falando Não para não esquecer De ninguém Porque a nossa equipe É fantástica Só tem gente Pera Então assim O que eu quero dizer É que Quando você assiste Uma outra pessoa falando Ela pode falar A mesma coisa Que você está tentando Falar às vezes Para o seu grupo Ou para os seus clientes Mas quando você muda O locutor Parece que a informação Entra de forma diferente Então vai ser Muito valioso Pessoal Vamos aproveitar E até questão De horário também Às vezes eu não posso À noite Mas eu posso À tarde Cinco horas da tarde Hoje as meninas Fizeram uma de manhã Às dez horas da manhã Então assim Nós vamos começar A divulgar Tá bom? Tem muita gente Fera na equipe aí Muita gente Que já está fazendo Que deixa a gente Até humilhada Que eu falo assim Nu Só tem gente fera Nesse grupo Graças a Deus Nós somos muito abençoados Muito bom Realmente E aí o que acontece Gente Comece a fazer A sua reunião No seu dia No seu horário Também Porque o que a gente faz aqui A gente duplica E quando você começar A te duplicar A se duplicar Se duplicando O seu negócio Vai crescendo E você vai virar Vários de você Então seja O seu melhor líder Seja o líder Que você desejaria Ter na sua equipe E aquilo ali Vai trazer Um crescimento Fantástico Para você Ao longo dessa caminhada E quanto mais Você se duplicar Mais você vai ter Uma equipe sólida Forte Pessoas Bem sucedidas Na saúde No lado financeiro Também Enfim É o resultado Que todos nós desejamos E é o que a gente busca O tempo todo Então vamos lá Depois desse passo Que a gente já aprendeu Fazer essa reunião Nós demos o modelo hoje E a gente vai deixar gravada Essa reunião Se você quiser A gente deu o modelo O próximo passo É fazer a consulta Do bem-estar Com as pessoas Que você cadastrou Então por exemplo Se você cadastrou Uma pessoa essa semana Você não vai cadastrar Uma pessoa só Você cadastrou Duas pessoas essa semana O que você vai fazer? Vai fazer a consulta Do bem-estar E aí você pode reservar Uma hora Para cada consulta Do bem-estar O que é a consulta Do bem-estar? Vamos dar umas dicas Rapidinhas Gente, a consulta Do bem-estar Nada mais é Do que você entrevistar Tentar entender A necessidade Do seu cliente Do seu paciente Do seu novo membro Então é fazer Pequenas perguntas É fazer o Guia Viva Quem já ouviu falar Desse Guia, né Rubinho? Guia Viva Inclusive, gente É o seguinte Ele está no portal Do consultor Ah, eu sou novo Onde eu fui Para o portal do consultor? www.terra.com.br Aí você clica lá Portal do consultor Clicou em portal do consultor? Né? Em powder success Você vai ver Todos os guias lá dentro Todos os guias E o Guia Viva É a consulta do bem-estar Só que a gente fez O seguinte A gente mastigou Para vocês Lá no nosso canal Do YouTube Tá? Então lá no YouTube Você vai colocar Rubinho e Duda do Terra Lá tem o Guia Viva A gente faz Então uma aula Sobre o Guia Viva Ele é o segredo É o coração Do seu negócio Tá? E quanto mais você Conseguir Ajudar as pessoas A melhorar a saúde O que vai acontecer? Mais você vai estar Fazendo o Guia Viva E mais o seu negócio Vai crescer Gente O Guia Viva É tão importante A gente que é da área de saúde Chama isso até de anamnese Mas para simplificar É você Perguntar Coisas fundamentais Na saúde da pessoa As características A idade Como que ela está sentindo O que que ela quer melhorar E aí com isso Você vai nortear Quais os óleos Você vai indicar Uma dica Eu já dou Tá? A do Terra Fez uma triagem Há 12 anos Ela está estudando o mercado Ela está estudando as pessoas Ela sabe que A maior parte das pessoas Tem problemas Muito semelhantes Então Você vai perceber Que no final das perguntas O próprio cliente Vai te direcionar Para o que ele precisa E muitas vezes O que ele precisa De soluções Naturais Estão Nos nossos kits Tá? E a gente hoje Tem vários kits Então isso que é bacana A gente consegue moldar O que o cliente precisa E ele mesmo Vai ver Quais as necessidades Ele vai falar com você Nossa Mas eu não preciso Só de um óleo Acho que eu preciso Aí você vai dar opções Você vai mostrar para ele Quais as opções Que ele se enquadra melhor Que ele se encaixa financeiramente Enfim Então Quanto mais detalhes Você tiver Desse guia vivo Você consegue também Não só Trabalhar as indicações Mas como programar O que o cliente vai precisar Daqui para frente Porque a gente sabe Que quando você começa A usar os óleos essenciais Você não vai parar Você vai ter um benefício Muito grande E se você está trabalhando Algum tratamento Ele vai ter que ter Uma frequência Uma rotina E você vai ajudar Ele montar essa rotina Uma dica que eu dou Uma dica que eu e o Rubim A gente vai dar pessoal Normalmente Quando você tem Esse primeiro bate-papo Com a pessoa Você traz para ele ali Quais são os óleos O que ele vai usar No momento que a gente Faz o primeiro pedido Você vai ter aí Quase que uma semana Para ligar para ele Para abrir o kit com ele Eu tenho feito isso muito A gente abre um zoom Vai ensinando Vai dando dicas Você vai misturar Esse com esse Nesse momento O seu cliente Vai ter uma conexão Com você Você vai Ou por telefone Falar Fulano Aí recebeu sua caixa Vamos abrir junto Tá vendo a lavanda aí Você vai associá-la Com melaleuca Para usar no tratamento De rosto De pele Tá vendo O pepermente Você pode usar o pepermente Com limão de manhã Para poder te dar Mais energia À noite Você vai associar Lavanda com franqueceso Lavanda com copaíba Lavanda com laranja Aí você vai conversar Nesse momento Eu acho que é o momento Mais importante Porque é o momento Que te conecta com o cliente Que passa segurança Para ele E aí é o momento Que você está dando As explicações A forma de uso Porque no primeiro dia Ele não entende nada Ele não está com os olhos Na mão Ele está conversando com você Você está entrevistando Essa pessoa Agora Quando ele recebe o produto É muito importante Você passar um telefonema Para ele Marcar um zoom Ou mandar Bem mastigado O áudio Todas as informações Que esse cliente precisa Nesse momento Né Rubinho A gente já chegou A conclusão Que a gente acaba Falando com o cliente Da programação Do LRP Que a gente mostra Para ele Que ele vai usar Determinados produtos Que vai acabar Que ele não pode Ficar sem o óleo Que é melhor ele Fazer uma programação Para ele não ficar Alguns dias Órfãos Sem aquele produto Então é o gancho Que você tem Para falar do LRP E muitas vezes O LRP é o Programa de fidelidade Recompensa Então é uma programação Que esse cliente vai ter Do produto Que ele está usando Tem jeito da pessoa Ganhar alguma coisa Na terra Sem ter o programa De fidelidade? Não tem gente Porque o LRP É uma vantagem Para o cliente Para o consultor Para ele pontuar Para ele começar A acumular pontos Para ganhar produtos De graça Então é um programa De fidelidade E recompensa Mas é uma programação De uso E aí Olha que interessante Nessa hora Que você está conversando Com o seu cliente Você já está mostrando Como ele vai usar os olhos Como vai fazer as diluições Se o filho vai usar Determinados olhos E aí você começa também A ter uma ideia De quais os produtos Que ele vai precisar No mês seguinte Porque nesse bate-papo Começa a surgir dúvidas Começa a surgir Vontade de usar Tal produto Que não veio no kit Porque ele já está Uma semana conectado No nosso grupo de WhatsApp Ele já está Vendo perguntas De outras pessoas Ele já está No grupo do Telegram Que vocês podem mandar Para ele Para eles começarem a ler E aí o universo Vai se abrindo E as dúvidas Vão surgindo E eles começam a ver Que não existe Só dez olhos Mas que existem Outras possibilidades E aí você está Olhando como usar Ele já vai começar A ter vontade De conhecer novos produtos Então a grande dica é Abra o kit Com o seu cliente Por telefone Por WhatsApp Por mensagem Mas fica atento Ao dia que esse cliente Receber o produto dele Tá? Vou dar uma dica então Para você Que está aí Como cliente E alguém te convidou Para esse bate-papo Cobra da pessoa Que te convidou Porque Ela vai fazer O seu guia Viva Ela vai fazer A sua consulta Do bem-estar Então Uma dica Para quem vai fechar Algum negócio Que quem quer Apresentar os olhos Essenciais O que você vai falar Para a pessoa Se você Já comprar o seu kit Ou seus olhos Essenciais Pode escolher Hoje pode escolher O que você quiser Pode ficar à vontade Aí você fala Faça em pontos Aqui Porque você tem Um número De olhos Essenciais Interessante Até para fazer O guia-viva Também Eu vou te dar A consulta do bem-estar E você marca Dia e horário Então Vou fazer o seguinte Vou marcar uma aula Com vocês Simulando Que vocês São meus clientes E que receberam o kit Como que eu vou Apresentar online Para vocês Como vocês vão usar o kit Combinado? Mas não precisa esperar Não precisa No YouTube Essa aula está pronta A dona quer fazer outra Mas está pronta essa aula Então Beleza Assista Combinado Vocês vão assistir A que está no YouTube Vão ter dúvidas Vocês vão me pontuar O que vocês gostariam Que eu falasse O que eu deixei de falar Para que na próxima aula Que a gente estiver Aqui juntos Eu vou responder dúvidas E já vou Colocar coisas Que vocês querem saber Combinado? Então Eu só vou fazer Essa segunda aula Se o pessoal começar A me mandar dúvidas A do YouTube A gente fez exatamente Para esse momento Que a gente está vivendo De imunidade Respiração Então vocês vão lá E vão estar visualizando Essa aula Já está pronta Já está pronta Porque quando fala assim Ah, vou fazer Não, não Essa está pronta Essa está pronta Então não tem desculpa Já pode fazer O Guia Viva Com as pessoas Que você cadastrou Hoje, ontem Semana, semana passada Então só reforçando Fica a dica Para Eu não falo Do LRP No dia Que eu vendo o kit Para a pessoa No dia que eu conecto A pessoa na empresa No dia que eu faço A anamnese dela No dia que eu faço O Guia Vivo Eu normalmente Eu não falo Do LRP Mas no dia que ela Recebe o produto Eu converso com ela Do produto E eu falo Vamos fazer Sua programação Porque o cliente Vai estar encantado Ele já vai estar entendendo Ele está com o produto Na mão Ele vai estar animado De fazer o LRP Então essa é uma dica Que tem dado muito certo Com a gente Próximo passo então Então consulta do bem-estar Com todos os novos Cadastrados de cada um Beleza O que nós vamos fazer agora Você vai marcar Um outro dia Da semana Com um outro horário Tá E aí Eu sugiro Que você faça Da mesma forma Que mantém O mesmo dia O mesmo horário Para que as pessoas Possam ter um compromisso E aí agora Vai ser com a equipe Então vai ser um momento Seu Com a sua equipe E você vai falar 30 minutos De produtos E 30 minutos De negócio Então 30 minutos De produto E 30 minutos De negócio Pode ser um tema Já programado Por você também E vai ser um tema E eu vou te falar O seguinte Sempre você vai finalizar Falando do programa De fidelidade Porque sem ele A pessoa não consegue Ganhar nada E com o programa De fidelidade Você ganha pontuação Que troca por produto Ganha bônus em dinheiro Ganha tudo Enfim Todos os bônus da Doterra E eu vou dar uns temas Eu vou dar dicas Dos temas Que você vai fazer Então Essa parte Que eu acho incrível E a gente testou isso Na pandemia Que foi convidar Alguém da equipe Para falar De algum assunto Então Eu vou mastigar Com dicas De temas Então você vai dar dicas Mas eu quero só falar uma coisa Cada um Tem facilidade Para um tema Gosta mais de um assunto Tem gente que gosta Mais de assuntos De olhos afrodisíacos O outro gosta De falar de academia De olhos para performance O outro vai falar de sono O outro vai falar de criança Da experiência dela Então nesse momento Gente É um bate-papo São dicas É uma mini class Tem gente que é mais didática Gosta de montar um powerpoint bonito Tem outros que vão só conversar mesmo Vão dar dicas do dia a dia Tem outro que é especialista em cabelo Enfim Eu já dei várias dicas aqui De temas Mas eu mastiguei Para ficar fácil Para não ficar vago Então vai lá Vamos lá Então o que você vai fazer Você vai fazer um programa De capacitação Para a sua equipe Tá Um programa de oito semanas Vai ser oito aulas Que você vai fazer E aí nessas oito aulas Você vai fazer Quatro de negócio E essas quatro de negócio Vão repetir Então vai ter uma sequência De oito aulas de produto Dois meses E vai ter Uma sequência De quatro aulas de negócio E vai repetir Essas quatro aulas depois Tá entendendo? Ficou confuso Então vamos lá Vamos supor Vamos supor Que a gente definiu Na quarta-feira Então quarta-feira A gente vai fazer Um treinamento com a equipe De trinta minutos Falando de produto E trinta minutos Falando de negócio Na primeira semana Com o tema Mas aí não é para convidado Aí é só para equipe Tá aqui ó Equipe Tá escrito aqui ó Então equipe Na primeira semana Beleza? Então vamos falar Trinta minutos de produtos Trinta minutos de negócio Na segunda semana Vai ser outro tema De produtos Outro tema de negócio Na terceira semana Outro tema de produtos Outro tema de negócio Na quarta semana Outro tema de produto Outro tema de negócio Beleza Então nós falamos De quatro aulas Exclusivas Tá? Aí na quinta semana Vai ser um novo tema De produto E repete o primeiro tema De negócio Na segunda semana Na sexta semana Aí vem um novo Um novo tema de produto E repete o segundo De negócio Depois No sete Outro tema de produto E repete o terceiro De negócio E no quarto Outro tema de produto E repete o quarto De negócio Agora eu vou dar uma dica Eu vou na outra tela aqui Para vocês verem Rapidinho A gente vai mastigar isso Para vocês Aqui, por exemplo Agora vai ficar fácil Porque visualizando Vai ficar fácil Por exemplo No primeiro dia Vamos supor que vai ser Quarta-feira que vem Você vai falar Do ABC dos olhos Essenciais Isso aqui Não é, por exemplo Só a dor do Rubinho não Não, cada um Isso é uma ideia Para vocês também Para a gente dar oportunidade Para cada um da equipe Expor um assunto Que sinta vontade Ou que goste Gente, vamos lá O que que acontece Então, vamos supor Que tem alguém Que tá mexendo aí No microfone Fecha aí Que tá me atrapalhando aqui Gente, tem alguém Com o microfone ligado aí Por favor Tô fechando E a pessoa tá abrindo Por favor, gente Microfone Vamos lá Então, vamos lá O primeiro semana Então, a gente combinou Vamos supor Que a gente combinou Na quarta-feira Tá? Vamos falar 30 minutos Do ABC dos olhos essenciais A primeira aula E 30 minutos A gente vai falar Como começar o negócio Lista Experimentar os olhos E convidar Então, ficou a primeira aula Com esse tema aí A segunda aula A gente vai falar Do poder da saúde E vitalidade Por toda a vida É a linha nova Que lançou Dos suplementos Tá? Então, a gente vai falar E a gente vai dar essa aula também Vamos dar todas as aulas também Pra vocês poderem duplicar E o segundo tema De negócio Então, 30 minutos Do dois lá E o 30 minutos Falando do plano de compensação Esse dia vai falar Do plano de compensação Na aula três Então, na terceira Quarta-feira A gente vai falar Peso e estilo de vida saudável Com os olhos essenciais E os outros 30 minutos Como fazer uma aula Sobre os olhos essenciais Ensinar a fazer uma classe Uma aula sobre os olhos essenciais Na quarta semana Vamos falar do bem-estar emocional Da linha das emoções Daquele kit das emoções E vamos ensinar Elite em seis semanas Tem um guia que ensina A gente chegar A Elite em seis semanas E aí a gente vai Estar fazendo todas essas aulas também Mas vocês vão duplicarem Aí quando eu chego Na aula quinta Na aula cinco aqui Equilíbrio hormonal E controle do humor Que é a parte dos produtos Dos olhos essenciais Aí eu volto Pro negócio E vou falar de novo Como começar a lista Experimentar e convidar E convidar para uma aula Entendeu? Aí na outra semana seis Vai ser equilíbrio do corpo Vamos falar sobre Arama Touch As técnicas do Arama Touch E aí a aula dois Plano de compensação de novo Pessoal, não tá vendo O cronograma, parece Oi? Falou que não tá vendo Gente, tá aparecendo as telas aí Pra vocês? Fala aqui no chat, por favor As telas estão aparecendo? Falou que não Não, mas é uma pessoa Tá aparecendo Sim, tá aparecendo sim Pode ser o problema de alguém Né? Específico Isso é só um exemplo, tá, pessoal? Ainda não tá definido, não Mas é só pra vocês terem uma ideia É um exemplo Que é feito Sim, sim Pelos daimons Pelas pessoas que chegaram a daimons Há 12 anos É essa metodologia aqui Tá? Eu falo os temas, né? A gente vai variar, né? A gente pode variar Mas esses temas É uma metodologia criada pela do Terra Tá? Estudada E as pessoas chegaram a daimons Tem 12 anos que eles fazem Essa lista aqui, ó Sim Que eu tô falando Tá? Você pode incrementar? Pode mudar? Pode Mas eu tô passando pra vocês O caminho que já tá trilhado É isso que a gente tá fazendo Né? Então vamos lá É... Eu não criei isso aqui Da minha cabeça, não Tá? É... Então no... Na sexta semana Equilíbrio do corpo Aroma Touch E aí a gente vai trazer o plano De compensação Aí na próxima semana Cuidados da pele Com os olhos essenciais E a gente vai fazer Como fazer uma aula Sobre os olhos essenciais E na última semana Vamos falar da dor Com os olhos essenciais E Elite em seis semanas de novo E aí o que acontece? Vocês podem É... Premiar essas pessoas Que participaram desse programa De crescimento Tá? A pessoa que começou E conseguiu terminar Você pode dar um produto Né? Você pode Dar um certificado Você pode dar um Um treinamento Uma mentoria Tá? Pra essas pessoas Então ficou bem didático Né? Espero que vocês tenham gostado Aí do compilamento Das informações Que a gente trouxe lá Do leadership E vocês vão estar usando Então no item 4 Aqui de equipe O item 5 Tá? É... Teleconferência semanal De 30 minutos É... Com equipe também Falando um pouco De produtos E reconhecimentos E reconhecimentos simples É... Por exemplo É o que a gente está fazendo Na segunda-feira Na primeira Segunda-feira do mês Né, Rubinho? Que a gente tem feito Esse reconhecimento Né? É, a gente está fazendo Segunda-feira A segunda-feira Próxima do dia 15 Porque é onde fecha Né? Na primeira semana? Não, não Segunda então Na segunda Segunda-feira do mês Não, não é exatamente É assim A gente pega Uma segunda-feira Que está mais próximo Dia 15 E aí a gente faz O reconhecimento Mensal Que a gente está fazendo Mas Esse programa Ele fala o seguinte Você pode fazer também Reconhecimentos Menores Semanais Por exemplo Para uma pessoa Que conseguiu Atingir o manager Ou uma pessoa Que conseguiu Fechar com um novo Cliente Ou que conseguiu Fazer um guia viva Bem feito Tá? Então são reconhecimentos Menores Que a gente vai fazer Semanais É o que a gente consegue Progredir na semana A gente vai continuar Com a nossa reunião grande Dos reconhecimentos mensais É essa que a Duda está falando A gente vai continuar com ela Mas é importante A gente também Poder reconhecer Pequenos passos Que as pessoas vão dando De semana a semana Né? Isso gera um crescimento Você concorda? Sim, sim Tá? Então beleza Então é o item 5 O item 6 Sessões semanais Com seus líderes chaves Né? E aí o seguinte O programa fala Se o seu líder Está comprometido 100% Você faz 60 minutos Se ele está em horário parcial É 30 minutos De mentoria ali Tá? E aí você vai traçar com ele Metas Prioridades E ações necessárias Com seus líderes chaves Então todo mundo Tem líderes chaves Né? Vamos dar um exemplo Quando a gente cadastra Uma pessoa, né? Por exemplo Vai começar o negócio Aí você cadastra quem? Seus parceiros de negócio São seus líderes chaves O que seria isso, gente? Quando a gente começa o negócio A gente não trabalha Geralmente três linhas Né? Não tem aquela questão A gente faz Três parceiros A gente não inicia Com três parceiros Essa reunião Vão ser com esses parceiros Vão ser com a sua linha chave Então uma outra coisa também Que é muito importante Que vira e mexe Alguém procura Ai, minha amiga me colocou no negócio Mas ela não está ativa Ela não está fazendo Ela nem está mais usando Sei lá Eu acho que é loucura Quem para de usar Mas tem gente que para de fazer o negócio Ok O que você vai fazer? Busque a sua linha ascendente acima A próxima pessoa mais próxima De quem te convidou Que está ativo no negócio Então, gente A gente não deve Trazer uma responsabilidade Muito grande Para a pessoa que te colocou É claro que a pessoa que te colocou A gente parte do princípio Que ela enxergou você Uma parceria de trabalho Uma parceria de negócio Mas pode acontecer De ela não estar mais ativo Busque Dentro do seu escritório virtual Quem é a sua linha ascendente ativa Quem é a pessoa Que está acima de você Que está mais envolvida na DUTER Mais envolvida na parte do business Então, não necessariamente É só a pessoa que te convidou Se ela não está fazendo Se ela não é tão ativa Se ela tem uma postura de cliente Ok Aqui a gente não é chefe de ninguém Aqui a gente não deve cobrar nada de ninguém A gente tem parceiros de negócio Parceiros de trabalho Tá bom? Inclusive a DUTER Ela fala o seguinte Para você ter um sucesso total E não ficar dependendo de ninguém Você tudo se multiplica por quatro Então, por exemplo Se eu quero trabalhar três líderes Eu multiplico por quatro Então, eu trabalho três vezes quatro Trabalho doze líderes Para que eu não precise realmente Fazer esse papel de chefe De não ficar na mão de ninguém Claro Se o negócio é seu É de você para baixo Sempre vai ser E outra Não ingeste de pensar Que, ah Eu vou trabalhar três linhas apenas Claro que você vai trabalhar Três linhas apenas Mas você pode ter vários clientes Que às vezes vão despertar Para um perfil De ser um parceiro também Então, eu falo que a gente tem que ter Um olhar clínico E começar a tratar cada um De uma forma diferente do outro Porque todo mundo é diferente, né? Só que a gente tem que ter esse feeling Tem que começar a ter Filtrar um pouco o perfil de cada um Tem pessoas que vão ser ótimas Para poder convidar Tem outras que vão ser ótimas Para falar do produto Tem outras que vão ter mais facilidade Na parte de gerenciamento Gente, potencializa o que cada um No seu grupo tem de bom Não exige que alguém seja igual a você Não exige que alguém vai dar uma aula maravilhosa Mas talvez ele não dê uma aula de produto Mas ele tem uma facilidade De falar com as pessoas Às vezes ele tem uma imagem Que causa uma credibilidade Então aproveite da imagem dessa pessoa Ou então ela vai te dar dicas De como se portar Como se falar com o outro, né? Então eu falo o seguinte A gente aprende que lidar com pessoas É aproveitar e potencializar O que cada um tem de bom, tá? Então não exige de ninguém ser igual ao outro Mas potencialize Busque nele algo para somar com você, tá? Então use essa metodologia Vez quatro, né? Ah, o fulano, vê o que está fazendo em vez quatro Então beleza, né? Aí você não vai ter esse problema nunca mais Você vai ver que todo mundo está fazendo Todo mundo está no seu tempo Porque cada um tem seu tempo E você vai atingir os objetivos que você deseja, né? Não é o que o outro deseja Cada um tem um objetivo E o seu objetivo é seu Não é de ninguém Nunca vai ser de ninguém, tá? Então vez quatro é o número que a gente faz aí E isso é testado há 12 anos, tá? De sucesso para as pessoas Que já atingiram os resultados Vamos lá então Falando do item seis, né? E você vai nessa ligação Você vai estabelecer metas e prioridades E as ações necessárias Para que aquelas pessoas chegarem E as pessoas vão compartilhar com você também Quais são as metas delas Onde elas querem chegar Quais são os objetivos Quando a gente faz isso É comprovado que você aumenta em 65% A eficácia, né? E a eficiência de atingir o resultado Quando você compartilha O que você gostaria com uma outra pessoa, tá? E isso aumenta a 90% Quando você compartilha com o seu cônjuge também, tá? Então fica a dica aí Para que você possa estabelecer metas E alcançar as metas, né? A gente tem a nossa e a gente compartilha E a gente está focado, né? Outra coisa que a gente tem que falar É sobre o foco Você tem que manter o seu foco E saber qual que é o seu foco Porque é muito fácil A gente sair do foco, né? A gente dispersar A gente ir por um caminho Que a gente não deseja Distrair Distrair E às vezes, assim Isso acontece muito natural Chega no final do dia A pessoa fala Ah, mas eu não consegui fazer nada hoje E eu fiquei o dia inteiro Ocupado com muita coisa Isso está falando que você está sem foco Isso está falando que você não está Dentro de uma metodologia de crescimento Está falando, está te mostrando Que você não está seguindo os passos Para você trilhar os caminhos Para chegar nos resultados que você deseja Então a gente tem que ter muita disciplina Em relação a isso Principalmente dentro de casa, né? Principalmente dentro de casa Criar o hábito de ter uma agenda Ou um caderno Algo Gente, isso aqui, ó Faz todo Vocês não vão conseguir enxergar, né? Primeiro do lado, do contrário É quebranto Mas vamos supor Ter um caderno, assim Ou uma agenda Ou um bloquinho Para vocês criarem essa metodologia Que o Rubim falou Uma hora para ligar para fulano Outra hora eu vou fazer um post É isso aqui, né? É o que está na tela É o que está na tela Uma hora eu vou fazer um post no Instagram Uma hora eu vou mandar uma mensagem no WhatsApp Então, assim A gente tentar ter uma metodologia E isso é muito difícil Quando a gente está em casa Porque, às vezes, no trabalho tradicional A gente consegue Porque a gente tem regras a cumprir Mas é que como a gente é dono Do nosso próprio negócio Muitas vezes a gente se deixa para segundo plano, né? Então, assim Ter uma agenda Ter um caderninho de anotação Vai fazer muita diferença no seu negócio Até para a gente anotar Ah, a hora da aula de fulano Agora é o horário De eu ligar para a minha linha E essas ações Nesse ponto 6 que o Rubim falou De metas e prioridades Quando você conversa com seus líderes chaves É um outro item que é importante Porque ali você consegue fazer ações pontuais Então, o que seria isso? A gente tem sempre uma conversa Com as nossas linhas Durante toda a semana A gente não tinha, assim, horário fixo, né? Mas a gente conversa com todo mundo Que trabalha com a gente Uma linha nunca é igual a outra, né? Nunca é E, às vezes, as pessoas ficam meio assim Ai, porque fulano Você teve reunião com fulano Por que você não me chamou? Gente, porque talvez o assunto Que eu vou falar com o X Vai ser um E com o Y é outro Então, às vezes, eu vou criar uma ação Para X fazer Que no Y não tem nada a ver O grupo dele O estilo de trabalho Ele já tem a metodologia dele Eu não vou ser invasivo A gente também tem que cuidar De não ser invasivo E sempre deixar quem já está na frente Ser a referência para o grupo deles Então, a gente também tem que ter esse cuidado Então, muitas vezes Não fiquem chateados Por a gente não colocar Numa reunião de aconselhamento As pessoas no mesmo momento E vocês também não devem fazer isso Por mais que sejam amigos Mas se for de linha diferente Tem que ter um certo cuidado E vocês vão começar a entender isso Porque você pode criar uma ação Para uma linha Que você está precisando de uma pontuação Então, você cria um desafio Você cria uma premiação Para quem, às vezes, conectou mais pessoas Para quem fez mais classes Ou para quem aumentou mais a pontuação Aquele mês Você, sei lá Dobra a pontuação Tem várias ações que a gente pode fazer Só que são ações pontuais Não é uma ação tipo um bobo Institucional Que a empresa cria para todo mundo Não Você também pode criar Se quiser um bobo Lá fora da época de ser bobo Você pode criar um sorteio Para aquela equipe lá Da cidade tal Que você está desenvolvendo um trabalho Enfim São ações pontuais Ações necessárias E aí você vai criar por linhas Você vai criar por prioridades Por metas Que aquele grupo tem que atingir Para ter um crescimento De todo mundo Entendeu? Tem linha que tem um potencial De crescimento De velocidade maior Tem linha que gosta mais De ganhar produto Tem linha que gosta mais De ganhar dinheiro Tem linha que você vai Mesclar dinheiro e produto Tem linha que você vai Fazer uma ação de mentoria Que está precisando mais Motivacional Tem linha que é mais motivacional Então assim São várias linhas Que você vai ter E você vai conhecer Suas linhas Ninguém é igual a ninguém Nenhuma linha vai ser igual a outra Então por isso que é muito importante Esse item 6 aí De você ter esse horário Personalizar as ações Com seus líderes A gente sabe que A gente faz isso aqui Várias vezes por semana Com os líderes Com as pessoas que nos procuram A gente faz muito Então a gente faz muito mais Do que 30, 60 minutos Com certeza E tem uma outra coisa Que é muito importante A do Terra Ela tem uma metodologia Que não é invasiva Então o que acontece Muitas vezes Se você está aqui Às vezes Como um novato Ou até mesmo Um consultor Que está querendo ter resultado Mas não está tendo resultado Você tem que buscar Essa pessoa E falar assim Olha eu quero crescer Eu quero que você me acompanhe Eu quero um acompanhamento Mais próximo Eu quero estar mais ativo Porque A gente não sai Cobrando das pessoas Resultados Sabe Então assim Eu não chego pra você E falo assim Uai Mas você não está fazendo Cadê o resultado Não está cadastrando ninguém Vamos lá Vamos crescer Você não está conectando as pessoas Sua pontuação está baixa Não existe isso na do Terra Não faça isso Nós não somos Chefes de ninguém A gente não é Gerenciador de grupo Então Se você quer ter um resultado Melhor Busque Essa pessoa Que está mais ativa E combine com ela E mostra pra ela Que você quer ser ajudado Porque muitas vezes Ele não vai te cobrar O líder Ele está lá em cima Ele está ali Para servir Ele está ali Para te ajudar Mas se você não procurar Ele não tem como adivinhar Que você está querendo Um crescimento Porque a do Terra A gente lida com as pessoas Com liberdade É leve A forma de trabalho É leve Então quem dita O ritmo Quem dita Aonde quer chegar O objetivo São vocês Nós temos Os nossos objetivos E a gente cobra Da nossa linha ascendente O resultado que a gente quer A gente não cobra O resultado deles A gente procura Exercer o que a gente precisa Para ter o resultado Que a gente quer Você usou a palavra errada A gente aconselha Para a gente Também descobrir O melhor caminho Para a gente chegar No resultado que a gente quer Sim Mas é importante Por exemplo A NAC O Fabiano O MET Eles nunca vão saber O que eu quero Se eu não buscar eles E mostrar para eles O que eu quero fazer Eles vão me aconselhar E lembra daquele ponto Que quando você Fala com alguém De suas metas Você tem um percentual De atingir elas De 65% Sim Porque você verbaliza Para o universo O seu objetivo E você faz com que As pessoas Procurem Te auxiliando Naquele objetivo Que você quer atingir Então Isso é importante Passem isso Para as pessoas Que estão com vocês Que você não é chefe Você não vai ficar Em cima Cutucando Cobrando O resultado De ninguém Mas se eles querem Ter um resultado Mais efetivo Que eles procurem vocês Vamos para o item 7 Para a gente fechar E esse item É tão importante Gente Eu acho que ele vai resumir Tudo isso Que a gente está falando Porque Você ter O domínio Do seu negócio Então O que você vai fazer E agora A gente viu Metodologia Para a gente ter Dias e horários Igual uma igreja Mesmo Marcados ali Na mesma hora Britânico Isso é muito importante Mas no item 7 Rotina Uma rotina Com disciplina E consistência E persistência E no item 7 Ao contrário Você vai estabelecer Horários diferentes Dias diferentes Para fazer o que? Contatar e convidar O que é isso? Contatar e convidar Você fazer Oi? Vou dar uma dica Então fala Esse item Gente É algo Que tem que ser Uma rotina No seu dia a dia Todos os momentos A gente tem Como contactar Pessoas E como falar Do benefício Dos óleos essenciais Então é você Ter sempre A mão Aonde você for Ou qualquer momento Já deixar Algum material Preparado Ou se você Agora a gente está Evitando muito de sair Mas só Dar uma dica Que eu fazia Mas fala online Fala online Dica online Ou fazer uma postagem No Instagram Ou compartilhar Uma informação Ou mostrar O seu dia a dia Como é Que você coloca Um óleo essencial Nessa água Ou respirar A postagem no Instagram Ela vai filtrar Algumas pessoas Que vão te chamar ali Ou que você vai conversar A postagem no Instagram Não é essa ação Ela vai trazer pessoas Para você fazer O que a Dura Vai falar agora Mas nada te impede De por exemplo Fazer uma lista Gente, esse negócio Da lista é interessante Porque muitas vezes A gente passa Despercebido Algumas pessoas E quando Às vezes a gente Começa a escrever uma lista A gente tende A ser muito Preconceituoso Então essa lista Ela tem que ser Meio geral É tipo assim Quem você lembrou É do porteiro É uma pessoa Que fez sua unha Um tempo atrás É uma pessoa Que tem uma loja Que você comprou Alguma coisa Ou uma prima De uma amiga sua Que você encontrou Um dia numa festa É uma lista Da escola Do filho Pessoal que já trabalhou Com seu marido Do seu trabalho Uma lista de bem geral Sem você Ter esse preconceito Ou falar Fulano não vai gostar Ou ciclano não tem perfil Então você não generaliza Ou você não Especifica Depois que você faz Essa lista Você começa A classificar Né Rubinho? Então eu vou dar uma dica Agora de classificar A lista Teve uma pesquisa Também Que foi feita Uma pessoa Que Ela tem uma rede Muito grande Na do Terra Ela é uma Triple presidential diamond Eu adorei essa dica E aí ela fez Uma pesquisa Mesmo Pra saber Qual que é o perfil Das pessoas Que mais usam Os óleos essenciais E aí o seguinte Ela identificou Que o perfil Então são sete itens Anota aí Sete itens Você podia ter escrito Esqueceu Sete itens Primeiro Mulher Então beleza Segundo item De 30 a 55 anos Então mulher De 30 a 55 anos Terceiro Que gosta de coisas naturais Quarto Que tem uma necessidade financeira Quinto Que tem alguma experiência Em negócio Sexto Que o cônjuge apoia E sétimo Que seja uma pessoa Influente Influente no seu meio No seu meio Pode ser na igreja Pode ser na escola Pode ser No grupo de amigos No futebol No voleibol Pode ser em qualquer coisa No clube Enfim Influente em alguma Em alguma Em algum grupo Em algum grupo E aí ela falou o seguinte Que dentro desses sete pontos Se a pessoa atingir cinco pontos Ela estaria dentro Desse perfil Pra estar Usando os óleos essenciais Por exemplo Eu não tenho sete Né E eu tô dando certo Na do Terra Porque o primeiro item Eu já perco Eu sou homem Né Então Eu Por mais que eu tenha Entre trinta e cinquenta e cinco Gosto de coisas naturais Né Tenho uma necessidade financeira Tenho experiência em negócio O cônjuge apoia E sou uma pessoa influente Mas você tem eu O que? Que aí você completa O primeiro item lá De ser mulher Você tem sua esposa Não Mas ela pode Encontrar primeiro Um marido Que a esposa Vai vir depois Isso pode acontecer Aí ela pode até Contrar o marido Então É outra coisa Ela pode Contrar o marido Que vai pontuar seis E pode dar super certo também Né Então Cinco Beleza Então quer dizer Pode ser homem Então Por isso que eu tô falando Assim Porque o que acontece É Porque a pessoa fala assim Ah não Mas eu vi lá que é mulher Não Mas o homem também Ele pode pontuar cinco Ele pode pontuar seis Ele não consegue pontuar sete Mas ele pode dar certo também Gente O que a gente tá querendo dizer É assim Lembra daquela pessoa Que às vezes Já te vendeu o produto um dia Que trabalha às vezes Com vendas Ou Por exemplo O salão que você vai A manicure Que cuida do seu cabelo É Manicure Que cuida do seu cabelo É ótimo Mas a manicure Que cuida do seu cabelo A outra que cuida do seu cabelo É Vocês vão ter que começar A pensar em pessoas Que talvez saem um pouco Daquele ciclo Que você tá acostumado Né Então abrir um pouco O leque Né E online é muito mais fácil Gente Online é muito mais fácil Porque você tá ali Você tá passando A lista de telefone Você tá passando Às vezes Um Um Facebook Ou um Instagram Que você não vê há muito tempo Ou mesmo Outro dia Eu falei com a B Fui procurar o telefone De alguém Eu peguei meu celular Falei gente Tem milhões de pessoas Que eu não falo há anos Eu ainda nem trabalhei Essas pessoas Enfim Então a lista Ela é Dinâmica Dinâmica Ela é Ela roda o tempo todo Vai e volta E vai e volta Tem até uma pessoa Aqui na sala Hoje Que é uma grande Amiga minha Que ela é minha cliente Mas ela É nutricionista E eu falei com ela Dois anos atrás Sobre olhos essenciais Ela nem me deu bola Uma semana Duas semanas atrás Ela veio Porque ela viu Uma pessoa Na televisão Falando de olhos essenciais Ela lembrou de mim Então gente Mesmo aquela pessoa Que deu um não Pra você Que te rejeitou Que não quis saber Ou achou uma bobagem Que você falou Há um tempo atrás Pode ser que ela te procure Não deixe de cuidar Não deixe de mandar Eu sempre mando Uma novidade Um lançamento Uma promoção Crie uma lista também Daquelas pessoas Que te dizem não Mande coisas interessantes Pra elas Entendeu Seja lembrado É importante isso Então essa é uma maneira Online que a gente Pode conectar Contactar pessoas Sempre que possível Manda uma reportagem Às vezes você não quer Dar a cara Não quer falar Manda um treinamento De alguém Que você viu bacana Manda uma reportagem Uma postagem De alguém Isso são dicas Que eu acho legal Pra você ter esse contato E esse convidar Para conhecer Os olhos essenciais Se você é novo ainda Não tá seguro De falar ou de apresentar Convide ele Pra uma classe Que a gente vai dar Pra um bate-papo Que a gente vai dar Na terça-feira Às 8 horas Que ali a gente vai falar Dos 10 olhos A gente vai falar Dos olhos mais importantes A gente vai falar Como ele Comprar produtos Com desconto E a gente vai mandar O cronograma pra vocês Vocês vão ter várias oportunidades De contactar essas pessoas Outra coisa que é importante Tem gente Que a gente pega A gente, por exemplo Quem trabalha no tradicional Trabalha o dia todo O dia que tem O horário que tem À noite Pra conversar com alguém Só que tem gente Que não gosta De conversar à noite Então você tem que ter Dois ou três horários Diferentes no seu dia Porque tem gente Que vai ter tempo Pra você Só na hora do almoço Tem gente Que só tem tempo Pra conversar de manhã Pessoas novas diferentes Horários e dias diferentes Horários e dias diferentes Não adianta falar assim Vou fazer do Terra Só à noite Infelizmente vai ter pessoas Que não vai conversar Com você à noite E aí você vai ter que ter Um horário pra conversar Com ela também Então seja flexível também Nesse ponto De contactar com o convidado Tem que ser flexível Tem que ser flexível Gente, essas foram as dicas Preciosas, valiosas Pode ter certeza Que quem mais aprendeu Que foi a gente Porque toda vez Que a gente volta No assunto A gente aprende muito mais E vem uma coisa Por isso que a gente Às vezes um fala O outro Não, não é isso E tal Um entra num assunto Do outro Porque a gente Tá aprendendo o tempo todo Nós somos os que mais aprendemos Pode ter certeza E a gente também Não concorda com tudo Sem por ser Então é da mesma forma Que o grupo Os nossos downlines Os nossos parceiros Eles vão ter as opiniões deles E vão trazer pra gente E a gente vai agregar Então gente É assim que a gente Constrói um time É assim que a gente faz Essa comunidade Esse movimento do bem E eu acredito Que tem milhões de pessoas Lá fora Que estão precisando Nos escutar Estão precisando De você Estão precisando Que você abra a boca E mostre A sua experiência Não é ninguém aqui Um fenomenal Um aromaterapeuta Um mega blaster Em alguma coisa Pra falar não A sua experiência Ela tem um impacto Muito maior Do que qualquer Fera expert No assunto falando Porque o seu amigo Ele conhece você O seu O seu Sei lá O seu parente A sua pessoa A pessoa que te procurou Talvez Ela tem uma Ela se identifica Com você Em alguma coisa Então no primeiro momento Você é a referência Pra ela Então não é eu Não é quem tá aqui na frente Não é Rubinho Então lembre-se de Que você É uma grande referência Que você pode impactar Outras vidas Com a sua experiência Com o seu depoimento Com a sua experiência Com os olhos essenciais Você tem uma missão Muito grande De transformação E daqui a 10, 15, 20 anos Você vai conversar Com pessoas saudáveis E elas vão estar saudáveis Porque você tá levando Informação hoje A partir de hoje Pra essas pessoas Então você tem algo Muito poderoso Na sua mão Que vai realmente Impactar a vida De muita gente E que você vai enxergar Pessoas no futuro Que poderiam estar acamada Poderiam estar com Alzheimer Com Parkinson Com câncer E você Através da informação Que você vai começar A levar hoje E ensinar essa pessoa A usar os olhos essenciais Hoje Você vai fazer um futuro Diferente pra essa pessoa Gente, ontem eu escutei Uma coisa que eu achei Tão interessante Daqui um tempo E eu não acho Que isso vai demorar muito não Eu acredito Que os nossos filhos Vão ser responsáveis Por fazerem Esse comentário Ou por realmente Estar divulgando Vai chegar uma época Que todo mundo Vai ter o olho essencial Em casa E que aí Um vai conversar Com o outro Vai falar assim Nossa, mas você lembra Quando a gente começou A gente falar de olho essencial Parecia um bicho De sete cabeças Parecia que a gente Era meio doido Meio místico Meio não sei o que Aí a pessoa falou assim Mas como vocês cuidavam Da saúde? Vocês usavam o que? Porque eu acredito Que daqui a um tempo Não tem mais Todo mundo usa O olho essencial E vai ser uma coisa comum Normal Vai ser a rotina Das pessoas Eu acredito Que os nossos filhos Quando a gente Fala assim Nossa, quando a gente Começou a usar O olho essencial Eu falava assim Mas peraí Você usava o que antes Mãe? Tipo É tão normal Usar o olho essencial Que daqui a um tempo Todo mundo Vai achar banal Porque todo mundo Vai ser rotina Igual a gente Falar que escova Dente com pasta de dente Então é normal Então é normal Antigamente Sei lá Eu usava carvão Então vamos lá É normal usar pasta de dente Como assim de carvão? Como assim, né? Então olha só, gente Essas são as dicas de hoje A gente vai subir Esse bate-papo aqui Para que vocês possam Revisar também Sempre que precisar E tem o bogo Então tem muita gente Chamando aqui Pedindo os bogos Eu tenho certeza Que vocês também Tem muita gente Para ajudar aí Com esse bogo de hoje Então, excelente noite Para vocês de bogo Meia-noite e um A gente vai lançar O próximo bogo Da quarta-feira Que é o bogo 3 Quem dorme com o bogo? Ah, e o detalhe Eu estou colocando lá No meu canal do Instagram É Arroba Rubinho Underline Da Terra Tá? Eu estou colocando O dia-a-dia aí Dos produtos novos Levando informações Ontem eu ensinei A fazer o desodorante aí Então eu coloquei lá Salvo Então pode ir lá Pode buscar as informações Pode compartilhar Mário virou blogueiro, gente Tá uma coisa Tá até com ciúme agora Mas tudo bem Faz parte Tô aprendendo Eu também tô aprendendo Tô tentando me esforçar Mas eu não sou bobo De ser blogueira não Mas enfim Vamos lá, né? Tô adorando, gente Tá sendo um desafio Mas tá sendo muito bom Realmente Ah, e eu estou colocando Muito artigo científico Muitos estudos Sobre os olhos do bogo Lá no Telegram Então Quem quer estudar Quem quer esmiuçar Quem quer comprovação científica Vai no grupo do Telegram Quem ainda não tem o link Pede pra gente Porque eu tô cuidando Com muito carinho Pra que vocês Fiquem com o maior número De informações E ficam certificados De onde a gente busca Tudo que a gente tá falando Tá? E o gostoso da Duterra é isso Que é muita informação A informação Eu falo com o seguinte Porque a informação Ela traz motivação E isso é legal Porque motivação Somente por motivação É igual um banho quente Você sai do banho Você esfria de novo, né? Aí você precisa De outro banho quente Então A informação Ela gera A motivação interna De dentro pra fora E aí realmente Faz sentido E a gente transforma Isso em quê? No estilo de vida E estilo de vida Ninguém tira da gente Ninguém tira de ninguém Exatamente Ó Quem questionou A questão do frete Junta um grupinho Pega cinco amigos aí Coloca no grupo Quem quer fazer Compra coletiva Gente que sempre aparece Sempre tem gente Querendo comprar o Bogo Procure a pessoa Do grupo Mais próxima Da sua região A gente tem muitas maneiras De desenvolver esse trabalho E a equipe É todo mundo Muito prestativo Um realmente ajudando o outro Então não fique fora Coloca uma mensagem No grupo Que quer participar Que quer dividir O frete com alguém E a dica que eu dou É junte cinco amigos E vocês Cada dia um faz a compra De cinco produtos No final de semana Vocês dividem aí Vocês um entregam Pro outro E fica tranquilo Aí a pessoa já tá tendo resultado Já tá saindo dois bobos ali É Gente isso é incrível É só juntar É só mandar E outra Manda pra cinco clientes Que não são da do Terra Eu tenho certeza Que eles vão querer comprar E você faz uma compra só E já tem aí Cinco novos clientes O seu grupo Leva informação Leva o benefício Leva essa transformação Realmente aí Pra vida das pessoas Nós temos a informação Gente Nós temos o produto Que realmente faz a mudança Gera mudança Em todos nós aí E nós vamos fazer a diferença No mundo Então Siga a sua missão Da melhor forma possível E vambora Porque tem muita gente Pedindo bobo aí Beijo grande Até mais Tchau Tchau Tchau